Esse lago aqui é famoso, hein? Isso é pra valorizar, não é pra drift. Manter a cor? Aí sim, hein? Bora que bora! Então, o joinha do BRC fala, né? É só rebaixar... Já fica da hora, né? Não precisa de saia, nada. Nada, é. É desse jeito, cara. Salve, salve, abençoados. Beleza com vocês. Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E meus parceiros, onde hoje tá um pouco mais calor aí. Mais um dia abençoado aí, graças a Deus. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar um carro, tá ligado? Vamos levar lá pra Garajinha Nova. Vai ser a estreia da Garajinha Nova aí. Vamos fazer a restauração dele. Tem pouca coisa pra ser feito nele. É mais pintura, tá ligado? Mas não é um projetinho, né? Na verdade, o próximo projeto que a gente vai mexer aqui é do canal, tá ligado? Vai ser o 32, né? A gente tá quase terminando esse aqui, né? O 33. A gente não vai, né? Passar pro 32, porque falta bastante coisa no 33 ainda, né? 14, falta bastante coisa. Só que esse carro que a gente vai levar hoje, né? Lá pra Garajinha Nova, tá ligado? Vai servir pra quê? Pra se caso eu conseguir vender ele, não sei se eu vou ter coragem, né? De vender ele. Vamos ver como que ele vai ficar e tal. Vamos ver se o pessoal vai querer pagar bem ou não. Mas esse carro que a gente vai levar pra lá, que vocês vão ver já já. Assim, por enquanto, ele tá pra venda. Eu já até falei aqui no canal. A galerinha já deve lembrar aí qual carro que é, né? Vamos estrear a Garajinha. E também já vamos deixar ele pronto já pra se caso, né? Aparecer um cliente, já aparecer alguém pra comprar. Ele já vai tá bonitinho, tá ligado? Vai tá mais valorizado. E se eu não vender também, ele já vai tá bonitão. Porque, tipo assim, vocês vão ver. Ele tá com o capô, né? Descascado. O porta-mala dele já tá, tipo, um pouco enferrujado. Aí dá dó. Se eu não restaurar ele agora, eu vou acabar perdendo as peças dele, né? E ele é um carro que ele não foi batido. Então, ele tá todo originalzinho. Compensa demais, né? Deixar ele bonitinho. Depois vestir uma capa nele. Mas vamos lá. E antes de ir lá, eu tô indo ali pra Shiga. Ali tem um lago aqui no Japão que chama Miwako, né? Vai ser jogo rápido. Não vou ficar mais fazendo aqueles vídeos cumpridos e tal. Vai ser um vídeo curtinho aí. E o objetivo é já pedir pra galera deixar nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo mais rápido ou mais demorado, né? Tô percebendo aí que a galera não tá deixando os comentários mais. Pouquinho comentário, mas eu já fico felizão mesmo com os pouquinho, né? Mas quem tiver um tempinho, deixa um comentário pra gente. Eu fico felizão demais. Deixa um like, né? Quem não é inscrito, se inscreve. Vamos fazer aí o canalzinho crescer. Mas sem perda de tempo, então. Vamos lá no lago. Lá eu nem vou nadar nem nada. Tá tendo um culto da igreja lá hoje é domingão, dia de agradecer a Deus aí pelas bênçãos da semana. Então eu vou passar lá, vou gravar aí pra vocês o lago ali rapidinho. E já vamos voltar já pro vídeo, né? Que vai ser a gente levando o carro pra lá. Combinei com o Fernandão lá, que ele é ex-dono da garajinha minha. Lá ele tem um caminhão, ele vai levar pra mim o carro. Vou tentar fazer os vídeos aí mais objetivos. Daí se a galera não gostar do vídeo, pula, assiste o próximo vídeo, entendeu? Eu tô vendo que eu tô fazendo muito vídeo, tipo assim. Eu faço, tipo, arrumando a casa, depois arrumando o carro, faço indo em tal lugar. Aí a pessoa, tipo, não gosta de uma parte, não gosta de outra, acaba pulando o vídeo e perde as partes boas, né? Eu vou fazer uns vídeos, assim, mais objetivos. Aí se a galera não gostar, pula pro próximo vídeo, que pode ser um vídeo que você vai gostar. E assim a gente vai seguindo, beleza? Bora que bora. Aí galera, tamo na Cossoco, ó. Vamos descer em Ricone, ó. Tá perto, já tá dando 13 minutinhos. Já tomou aqui em Ricone. Ó, essa ponte aqui, parece que é o lado de Osasco, a ponte metade. Ó, um toquinho, ó, que da hora. Ó, top, mano. A monta com essa branquinha aqui, que louca. Aí a galera, chegamos. E ó, mesmo ventando, o tempo meio feio, tá cheio de gente, hein? Aí chegamos, ó, Tammy desceu. Mano, salve, Henrique! O que aí? Hoje o culto vai ser ao ar livre, então bora lá, levar o carro no estacionamento. Não vai descer, cadê essas coisas? Ah, Tammy não vai descer. Aí a gente pegou o Henrique aqui, ó. O Henrique vai com nós lá no estacionamento. A gente vai ter as barracas, ó. Essa é a nossa igreja hoje, onde vai ser o culto. Ó, irmão, olha. O cara mora aqui, ó. Ele deixa o barco dele ali embaixo, ali, ó. Ele quer dar um rolezinho, pá, vai lá, depois volta e já era. Galera, estacionamos aqui, ó. É um pouco longe, né? Mas dá um liga aqui um pouquinho rápido. A gente tá um pouco atrasado. Então, só, ó, que é a saída dos barcos, eu acho, né? Aí que medo. Esse lago aqui é famoso, hein? Famosíssimo! Galera, eu tava falando com o Henrique aqui, ele já ensinou a gente. Gente, o Biwaku, ele é o maior lago do Japão. Então, ele não deve ser só aqui em Chiga. Deve pegar em várias partes do Japão. Quem nós encontrou aqui no caminho... Fala, garoto! Ah, esse aqui é o cantor, hein? Sashiburi, né? Carvalho, olha lá na área, Sashiburi. Vai lá no estacionamento? Vamos lá. Vou pegar meu fone lá no carro. Vai pegar o fone? Aí sim. Ó, Diego, ó, esse aqui é o nosso segurança. Tem cachorro, tem todo mundo aqui, ó. Galera, já tô de volta aqui em casa já. Eu fui lá só pra explicar mais ou menos, não sei se todo mundo é da mesma religião que a minha e tal. Eu sou evangélico, né? Todo mundo já sabe. Aí, tipo assim, o batismo é o quê? Quando já tá no caso os três, né? Já dá os parabéns pra eles aí. Eles decidiram, né, por vontade própria, que eles queriam servir a Deus, né, Jesus e foram batizados. É que foi isso que aconteceu aí. Já tô de volta. E ó quem tá aqui, ó. Já manda um salve aqui, ó. Marco Colina na área. Salve, salve. Ó a camiseta do bravo. Supra! Eita, isso aí é o bravo. E aí tá aqui o Juninho. Quem que lembrou do Juninho da RX-7? Veio aqui ajudar a gente, mano. Tem que ir lá, né? Vai atrapalhar, né? Atrapalhar. Aí, galera, comecei no vídeo aqui falando que ia lá buscar, né, o outro carro pra levar pra garajinha nova. Eu já conversei com o Chupeta. O Chupeta vai vir, vai ser umas 6 horas mais ou menos, né? Aí como a gente tá com o Marco Olino aqui, o Marco é brabo, né? A gente já vai fabricar. Quem assistiu o vídeo do Cústico, lá que a gente foi ver uma garagem pra comprar, o negócio era... não era muito boa, tá ligado? A garagem. A gente resolveu a gente mesmo fazer. Aí por enquanto, enquanto que o Fernandão não vem, o Chupeta, a gente tá levando os canos. A gente vai começar a fazer o... tipo, medir, né? Como que vai ser, quantos canos que vai precisar, quanto que eu vou ter que comprar daquelas presilhas, né, ó? Já peguei essas presilhas aqui. Aí a estrutura, a gente vai fazer de cano, tá vendo? Porque eu já tenho bastante material pra não gastar muito, né? Aí depois eu só vou procurar aquele revestimento de fora. Aí a galera aqui do Japão, aqui que trabalha com isso, eu tenho sobrando, né? Tipo essas latas, tá vendo? Tem bastante gente que tem, às vezes, essas latas aqui sobrando, né? Que eu vou ter que fazer por fora. Aí, se eu não achar, vou ter que comprar. Não vai ter jeito, mas vai ficar muito mais bonito do que aquela outra. Vai durar muito mais, né? Mas sem perca de tempo, partiu. Então a gente vai lá, né? Medir essas coisas lá pra ver como que vai ficar. Só que a gente vai montar essa garagem. Vai ser num outro vídeo. Não vai ser nesse, pra não ficar muito bagunçado aqui, né? Aí galera, chegamos aqui pra buscar o carro que a gente vai levar, ó. A gente tá fazendo o quê? A gente tá dando aqui a bateria. Já conferimos, né? Porque tava há muito tempo parado, tem óleo. A gente tá dando só uma partidinha desligando pra não, sei lá, não ter risco de ter sujeira, né? Sei lá, vai. Mais uma, Marcão. Mas não, eles vão rodar metade e eles já ligam, ó. Tá. Aí, aí. Olha, tá vendo? Bateu, pegou. O bagulho tá zero, hein? Eita, meu Deus do céu. Aí não, aí vai ficar o vídeo. Aí galera, quem souber que carro que é esse, deixa nos comentários antes de ver o carro, né? Senão fica fácil. Aí, ó. Bateu, pegou na primeira. Precisa dar uma queiral, motorzão, tacar e uma tinta aí, ó. Dei que é zero. Não tá nem falhando. Normalmente começa falhando, né? Você tá completinho, ó. Vixe, tem que ter água, ó. Aí, galera. Olha a nave que tá aí, ó. Esse aqui, o brabo, hein? Aí, ó. O Fernandão acabou de chegar agora. Estacionou o caminhão lá no fundo, lá. Aí, ó. Esse aqui, ó. Ele tá com pouco funelaria, né? A lata tá zero. Lá na garajinha que tem mais luz, eu vou mostrar pra vocês. Todo mundo conhece, né, mano? Esse aqui é um escala N34. E já pegar na mão do brabo, ó quem tá aí. Juninho na área, veio dar uma força pra nós, né? Vamos que vamos. O que você acha? Vai ficar bom esse carro aí, Ano? Que cor que fica bom ele? Da mesma cor originalzinha ou mudar a cor? Eu gosto dessa cor, né? É mesmo? Essa cor é o aqui bonito. Lembra o sanhão do Domurakena, do Bilão, né? É mesmo? Ah, eu gosto. Aí sim, hein? Bora, pega aqui na mão do pai, antes. Ó, você que é o homem do sanhão, você acha que é melhor pintar ele bonitinho da mesma cor ou é melhor mudar a cor dele? Depois não precisa usar o carro desse carro. Não, pra ficar bonitinho, pra valorizar. Não é pra drift. Manter a cor? Aí sim, hein? Bora que bora. Vou te seguindo. Aí, ó. Eita, ó o antes aí, galera. Esse é o antes. Já, já a gente vai ver o depois. Quantos meizinhos vocês acham, hein? Esse depois vai dar dó de vender, hein, mano? Mas infelizmente, ficar com dois sanhão não dá não, né? Um vai ter que ir embora. É. Mas já desce, já ele já escorregando o bichão, já, hein? Isso aqui é igualzinho o seu, então, né? Voltando ao assunto. Igualzinho. Só muda um numerinho aqui, ou é 25, ou seu é 26. Quando eu comecei pra voltar, eu comecei. Já manda um salve aqui pro vídeo também. Como que você chama? Eu faço. Rapaz, a cara já desceu aqui na banguela aqui. Quase que ele... Minha maceta, velho. Ó, numa garagem bonita, fica até mais bonito o carro, velho. É sério, naquele terrenão lá, o bicho estava feio, velho. Olha aí. E aí, na correria ou só de boa? Na correria de cima, velho. O que você achou da garagem? Como você fala, fica bem mais bonito. Fica bem mais bonito o carro aqui, né, Amanda? Ah, ele era o antigo dono daqui. Você viu o vídeo, né? Já manda um salve aqui pra galera. Deus abençoe aí o trampo. Obrigadão, hein? Falou. Tchau, tchau. Fica com Deus. Bora ali ver o carro ali. O Juninho vai ficar ainda mais cinco minutinhos, né? Aí, ó. Rapaziada vai embora. Já deixei tudo ajeitado aqui, ó, né? Pra chegar com o carro e já entrar aqui. Só que não. Na hora que ele começou a descer, eu comecei a tirar as coisas correndo aqui, né? É quase que ele passa em cima de mim ali, mano. Sorte que eu olhei pra trás. Então, aí, a chupeta foi embora e assim ficamos, ó. Ó o brabo. E aí, aproveitar que você já tá aqui. O que você aconselha a gente pra esse projetinho? Na verdade, esse... Como eu já tenho saindo em duas portas, esse vai ser um carro assim. Que eu vou deixar ele bonito pra treinar, né? Pintura e funelaria. Mas vai ser pra venda, né? Não, deixa eu só dar um banho de tinta, tá? Banho de tinta pra ficar originalzinho, né? Um banho de tinta. Eu pensei, tá ligado? Em colocar aquele brista, tá ligado? Traseiro pra largar. Só que daí tem que cortar a lata. E o bagulho tá zero. Mas se tá zero, eu deixo assim, cara. Aí, a frente aqui, eu pensei em colocar a frente do aro, mano. Tipo, o capô de fibra, o para-choque do aro. Eu deixava assim. Deixava assim, rebaixadinho. Só é na cor, na cor. Só metia uma rodinha, né? Rodinha e o escapamento também. É, né? Aí, galera, eu não sei se tá dando pra ver, ó. Mas se eu falar pra vocês que eu nunca lavei esse carro. Nunca. E o bagulho, ó, tá limpo, ó. Tipo assim, tá feio e tal, né? Ó, aqui deu uma enferrujadinha, né? Vai dar um trampo, ó. Mas tá liso de lata. E zero, ó. Traseirinha aqui, ó. Não deu pra ver lá no terreno, ó. Só que, ó. Tá zero, zero. O tetão zerado também. Esse aqui, na verdade, tá muito mais bonito que o meu duas portas. Só que eu prefiro duas portas, né? A interna dele, ó. Tá zero, ó. Então a galera aí, né? Quem tiver interessado aí já vai orando, né? Quem sabe pode ser seu, ó. Aí, ó. Colocar um DVDzinho aqui, né? Tá inteiro. Inteiro, ó. Inteiraço, né, mano? Ó o pneuzão aqui, ó. Já tem uns dois anos aqui, ó. Não vou tirar, vou lavar tudo, né, ó. Preciso colocar paradinha aqui, né? Pra ficar bonitinho. Esse volante aqui tá bem feio, né? Vamos ver se coloque um volantinho esportivo. Pra ficar da hora. Mas é esse aqui, galera. O novo carro aí do canal, né? Eu tô muito a dó de vender, mano. Então, assim, se for um valor barato, tá ligado? Eu prefiro ficar com ele. E vai ser assim. Daí vai ter dois irmãozinhos. Um, duas portas e um patra. Tirar umas fotos os dois juntos, né? É da hora, né? Quanto você acha que tá valendo um desse agora? Depois que tiver pintadinho e tal. Pintado é uma graninha, hein, cara? É, mano. Ele é turbo, né, mano? Esse aqui escapou por pouco do drift, hein? Ah, se não servir, gente. É, esse escapou por pouquíssimo. Meta aí. Se comprar, não passa drift, não. É, não. Se alguém comprar, não passa drift. Anda desse jeito. Anda desse jeito. Dá dó demais, né? Já mandou um salve pro Rião. Rião, hoje, nós postamos stories lá, fazendo lá. Fazendo o telhado. Aí, ele já falou. E aquele 34 ali no fundo ali? Esse me interessa, hein, mano? Só que ele é lá do Brasil, né? É, o escapou tá um pouquinho descascado. Mas esse aqui vai ser gostoso demais pra fazer ele. Porque se for deixado a mesma cor, não dá aquele trampo de ter que desmontar tudo e tal, tá ligado? Isso aqui é rapidinho. Quem sabe nós vamos colar só pra dar uma lixada. Você vai colar pra ajudar? Aí sim, hein? É, bom que você aprende também, né? Aprende um pouco, né? Aprende. Junta útil ao agradável. Você já aprende e me ajuda. Próxima vez que eu vim... Você manda o RG aqui, né? Mandar o quê? Manda o RX-7 aqui, né? Ah, tá aqui pra dar uma repintada. Já vou colocar o adesivo em automix aqui pra deixar registrado. Já vai ficar um pouco mais bonito. Mas sem zoeiro agora, galera, ó. Ele tava lá no terreno lá. Sempre, desde quando eu peguei ele, mesmo quando eu morava lá em Mizurro, depois eu mudei pra cá, ele sempre ficou num estacionamento de pedra cheio de mato. Imagina aqui, ó. Um monte de mato aqui, ó. Hoje é a primeira vez que ele tá aqui, ó, num asfaltinho, mano. Da hora, hein? Asfalto não, concretão, né? Tem um montinho aqui, ó. Ah, ó, tá vendo? Olha aí, ó. Abria a porta e enroscava os mato, ó. Dá um niga, ó. Só pra vocês verem que eu não tô mentindo, mano. E o carro aqui, ó. Eu tava pensando em vender, ó. Só de entrar aqui eu já desisti, mano. Né? Porque o carro duas portas é bonito. Só que pra passear é ruim, não é? Pra guardar compra. Meu Deus, é muito ruim, mano. É bonito, mas, mano, quatro portas você chega aqui e abre, né? Me dá carona pra galera. E é isso aí, mano. E aí? É mais fácil, né? Pra levar os amigos. Mais fácil pra levar os amigos. Pra dar uma rolezinha. É brabo, mas vamos ver. Então assim, galera, ele chegou aí, ó. Vamos ver como ele vai estar daqui uns dias, né? Vou precisar comprar os farol do sanhão. Quem tiver farol pra vender, já chama a nós no Instagram. Uma polida? O de trás tá zero, ó. Nem intercooler ele não tem. Tem intercooler original, mano. É o original. É, tem aqui o intercooler bem aqui, galera. Vê se dá pra ver aí, ó. Aqui, ó. Acho que é aí, né? Não tem aquele intercooler aqui na frente, aqui. Nem precisa. Então você deixaria assim mesmo, Eugenia? Deixaria assim mesmo, velho. Aí, galera, e pra quem não lembra, né? Não tá reconhecendo. Ele é o Júnior do RX-7. É o brabo. Então, ele tá falando aqui porque ele tem experiência no negócio. Não é qualquer um, né, velho? Fala aí. Não é qualquer um que tá dando pau-pete furada. Ele manja, mano. Ele gosta de andar mais pique japonês, né? Tipo, carrinho originalzinho e tal. Já fica da hora, né? Não precisa de saia, nada. Nada. Desse jeito, cara. Verdade. Aí, tá vendo, Júnior? Você ensinando os camaradas aí, ó. Tá vendo, né? Só que é a pena com os vídeos do Júnior, Júnior. Inspiração pra galera aí, ó. É, mas, nossa, tá impressionado por ele aqui dentro. Imagina depois que nós colocar todas as luzes aqui, o bagulho ficar aquele clarão, ó. Porque tá só desse lado a luz ali. Tá meio escuro, né? A tinta ainda, a tinta tá boa aí, né? Nem sei se vai precisar pintar ele inteiro, ó. Porque o que eu sei que tá zoado é o capô, que é certeza, né? O porta-mala, né? O fenda, o fenda, ele tá metade aqui zoado também, ó. Tá vendo? Agora, as portas tá boa, né? Vamos ver o teto. Porque se tiver bom, mano, se o verniz ali já zoou, acho que o carro deve tá inteiro fino, né? Porque ele, provavelmente, acho que é ele inteiro pintura original, né? Já era, né? É, a galera, deixa pra nós nos comentários, então, como que esse carrinho aqui ia ficar mais top, tá ligado? O originalzinho, que como tá valorizando esse carro, então todo mundo fala pra manter a cor, ele fica a cor original, que dentro do capô aqui, tem uma chapinha, né? E na chapinha, tem a numeração da tinta, então, querendo ou não, o carro fica mais, né? Valoriza um pouco mais, principalmente pra japonês, né? Pra leilão também, né? Mas no Japão, também, se quiser pintar de qualquer cor aí, não precisa mudar no documento, mas fica uma gambiarra, né? Daí dá pra saber que o carro não é original, né? Mas pelo jeito aqui, eu acho que nem vender eu vou mais, viu, mano? Próxima vez que eu vier, então, tirar essas rodas daqui e começar a limpar por dentro, acho que a próxima vez é melhor, porque eu sempre começo por fora, mano, aí o carro fica pronto e eu não faço a interna. Pra tirar o turbo, eu vou deixar ele aspirado, então? É, esse aqui, eu não vou deixar ele aspirado, esse aqui. Vou deixar ele aspirado por dentro, né, velho? Mas vai continuar turbo. E aí, o que você achou da garajinha agora? Fala pra nós. É, cada vez o nível tá aumentando, né, cara? Tá aumentando. Você que foi lá, viu, nós pintando lá o do Marcolino lá na casinha, perto, aquelas lonas na parede. E esse rapaz que trouxe o carro era dele aqui, o Fernandão. Já agradeceu aqui o Fernandão, mais conhecido como Chupeta, que liberou pra nós o espaço aqui, ó. Ficou até um crãzinho aqui. Agora, mano, delay, né? Tá bagunçado, mas eu vou vir com mais tempo. Vou terminar aqui de arrumar. Embora que bora. Partiu, então, né? Juninho ainda vai embora. Uma hora o quê? Uma hora e meia daqui? Uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora e meia. Já pede pra galera deixar o like, se inscrever aí, né? Se inscreve, hein, galera. Vocês vão ver como é que fala. Se inscreve, então, galera, pra acompanhar os próximos vídeos do canal. Esse vídeo ficou grande demais, tentando fazer um vídeo mais curto aí pra galera no vídeo lá da minha cara, né? Então, nada mais justo do que você deixar um like pelos vídeos mais curtos. Eu vou trazer os conteúdos pesados. Eu vou continuar com os mesmos conteúdos, mas eu vou fazer os vídeos separadinhos, pra não ficar muito comprido aí, pra galera não enjoar de mim, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, manda o vídeo pra um amigo, pra um tio, né, mano? Não conta pra qualquer pessoa, pra ajudar o canal a crescer, mano. Um salve pra galera. E é isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. Farô! Agradecendo você que ficou até o final. Dá um like, compartilha aí, comenta no canal. Tá ligado? Tem mais dois vídeos pra você assistir, meu irmão. Se ficou, se gostou, compartilha aí. E você que curte o seu Tomico Japão. JADM, mano. E até o Instagram.